Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Santos. E o Santos acaba de confirmar três contratações, conforme já havíamos antecipado. Bruno Mezenga, Gabriel Inocêncio e também Luan Dias. Quero falar também sobre Soteudo, que pode voltar já na estreia do Santos no Campeonato Brasileiro. E vamos falar também sobre o jogo de ontem. O Santos evoluiu ou não na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixe o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, agora é oficial Luan Dias, 25 anos de idade, meia, que pertence à Água Santa. Chega por empréstimo ao Santos Futebol Clube até o final do ano. Com passe fixado em 4 milhões de reais por 50% dos direitos federativos. Luan Dias vai ter o Santos agora como seu clube e, claro, o seu principal desafio. Ele que já passou pelo Goiás, já jogou também pela Ponte Preta e fez um bom campeonato paulista pelo Água Santa. Bruno Mezenga também está confirmado. O centroavante de 34 anos, revelado pelo Flamengo, com passagem em 14 clubes aqui do futebol brasileiro e também jogando fora do país. Bruno Mezenga tem uma grande oportunidade agora no Santos Futebol Clube. Chega, claro, pra ser ali uma sombra do Marcos Leonardo e disputar também, né, com o David, né, esta vaga imediata no banco de reservas. E também, quem está chegando ao Santos Futebol Clube é o Gabriel Inocencio. Lateral direito de ofício, que jogou como lateral esquerdo no Água Santa, o campeonato paulista. 28 anos de idade, passou por muitos clubes aqui do futebol paulista, do interior de São Paulo. E agora tem o Santos aí, né, como seu principal clube na carreira. Gabriel Inocencio tem tudo aí pra colocar uma puguinha atrás da orelha de Odair Helman. Tanto pelo lado direito, que temos o Natan, que ontem fez uma partida razoável, e como também o Felipe Jonathan, que é um jogador regular, né. Essa é a grande verdade, o Felipe Jonathan não brilha os olhos nem do treinador Odair Helman, nem do próprio torcedor Santista. Portanto, três contratações confirmadas. É esse o elenco que vai disputar o campeonato brasileiro no primeiro semestre, né. Lembrando que a próxima janela abre no início de julho e também se encerra em agosto. O Santos vai ter uma nova oportunidade de trazer reforços durante julho e agosto. Agora, para o primeiro semestre, o elenco me parece fechado com esses três jogadores que chegam do Água Santa. Uma notícia importante que foi trazida ontem pelo GE é sobre Soteudo. Nós já havíamos dito aqui no Varanda Futebol Debate que a recuperação do Soteudo surpreende o departamento médico do Santos Futebol Clube, surpreende a comissão técnica. A expectativa é que Soteudo estivesse à disposição do treinador Helman na segunda ou terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E ontem surgiu a informação, confirmada aqui pelo Varanda Futebol Debate também, que o Soteudo pode ficar à disposição do Helman já na estreia contra o Grêmio. Portanto, Soteudo pode ser relacionado, dificilmente começará a partida como titular, mas Soteudo já deve viajar para Caxias do Sul e ficar no banco de reservas contra o Grêmio. Soteudo, notícia importantíssima, ele que passou por uma cirurgia no peitoral e Soteudo, claro, com ele no time, o Santos ganha muito em questões técnicas, é um jogador técnico, habilidoso, com muita velocidade pelo lado esquerdo e o Santos vai ganhar bastante com Soteudo. O Daniel Ruiz ontem surpreendeu, surpreendeu na questão tática. Jogador que ajudou muito o Felipe Jonathan, o Santos praticamente não sofreu pelo lado esquerdo como costumava sofrer ali, né? O Felipe Jonathan na marcação sempre deixou muito espaço e ontem o Daniel Ruiz foi importantíssimo taticamente, fez muito bem a cobertura ali ao lado de Felipe Jonathan e realmente o Daniel Ruiz vai ganhando espaço. Ontem foi a sua primeira partida como titular desde o início e olha, recebeu elogios do Odair Helman após a partida, assim como os demais jogadores. O Helman ontem, após a vitória por 2x0 do Santos Futebol Clube, elogiou bastante os jogadores, a entrega tática, deu a impressão que o Santos poderia, inclusive, ter feito um resultado maior ontem lá em Ribeirão Preto, aliás, lá em Ribeirão Preto, não, aqui em Ribeirão Preto, porque ainda estou por aqui em Ribeirão Preto após acompanhar a vitória do Santos por 2x0. Eu, sinceramente, vi muitas análises do jogo de ontem e entendo que o Santos mostrou uma pequena evolução. O Santos mostrou uma pequena evolução. É preciso considerar que o Botafogo não é um time tecnicamente diferenciado, se mostrou muito desorganizado nas mãos do Adilson Batista, mas não dá para tirar o mérito do Santos, que numa partida decisiva, de mata-mata, conseguiu, com uma certa tranquilidade, vencer fora de casa por 2x0. Então é preciso, sim, reconhecer que houve uma evolução. Ah, o Botafogo de Ribeirão Preto é fraco, é um time de menor expressão. Sim, concordo com isso, mas o Santos já enfrentou muitos clubes com dificuldades técnicas, também de nível parecido com o Botafogo de Ribeirão Preto e não conseguiu se impor. Então ontem, pelo menos, nós jogamos um futebol razoável. Eu acho que foi pragmático. O Santos ontem lembrou bastante, né? Aquele time do Fábio Carilli, que fazia o resultado e, de alguma forma, ali se segurava, administrava o placar. O Carilli, por muitas vezes, fez isso no Santos Futebol Clube. Depois, a torcida acabou reconhecendo o trabalho que o Carilli fez no Santos. Então, o Santos não fez uma grande apresentação, não brilhou os olhos de ninguém, absolutamente ninguém. Eu destaco a partida que fez o Bauerman no setor defensivo, o Dodi no meio campo, o Lucas Barbosa na parte ofensiva. Três jogadores que ontem, na minha opinião, foram muito bem no jogo, né? Entraram o David, o Miguelito, o Carabajal e o Ângelo. Destaque negativo para o Ângelo e destaque positivo para o Miguelito, que entrou com personalidade e também para o garoto David, que poderia ter entrado antes no lugar do Marcos Leonardo. Demorou demais o treinador Odair Helman para tirar o Leonardo, às vezes, da impressão que o Leonardo tem cadeira cativa no Santos. Ontem, ele errou muitos passes, fez o gol de pênalti, sofreu o pênalti que deu origem ao segundo gol do Santos, mas o Leonardo está devendo tecnicamente. É um jogador que muitas vezes tem oportunidade ali na puxada de um contra-ataque e acaba se precipitando, num toque errado, na escolha errada da jogada. Então, o Marcos Leonardo, sim, está devendo. E olha, vai começar a ter sombra, vai começar a ter sombra não só do David, como do Bruno Mezenga. O Bruno Mezenga, anunciado no dia de hoje, assim como os dois jogadores também que estão chegando do Água Santa, o Inocêncio e também o Luan Dias. Então, o Marcos Leonardo vai precisar se provocar um pouco mais. É um jogador bom, tem qualidade o Marcos Leonardo, não duvido do potencial do jogador, mas ontem não foi bem. Ontem não foi bem. Sobre o pênalti, se foi bem ou mal batido, olha, eu acho que pênalti bem batido é aquele que entra. Ele bateu ali naquela zona de segurança, que é justamente aquele pênalti no meio, bateu o rasteiro, quase, quase o goleiro defende ali com os pés, mas eu entendo que os questionamentos sobre a penalidade do Marcos Leonardo, sinceramente, não fazem muito sentido. A bola entrou, gol do Santos, e um gol importante aí que colocou o Santos com 2x0 no placar. O time evoluiu? Evoluiu, evoluiu. Na minha opinião, evoluiu. É claro que jogar contra o Grêmio no próximo domingo é uma outra situação. É um adversário mais complicado. O Santos, que vai ter um ponto positivo, não jogará na Arena Grêmio, jogará no Alfredo Giacone, que também não é casa do Grêmio, portanto, aí teremos condições também não tão normais para o Grêmio, que vai sentir também dificuldade de jogar fora do seu estádio. Eu entendo que o Santos pode ir para Porto Alegre, para Caxias do Sul, perdão, e conseguir um bom resultado contra o Grêmio, jogando fora de casa na estreia do Campeonato Brasileiro. Preciso ter calma, cautela. Eu entendo que quando o Santos joga mal, não quer dizer que está tudo perdido, e quando o Santos vence jogando razoavelmente bem, não quer dizer que está tudo bem. Tem muita coisa para ser feita. O Hellman ainda continua com muitas dúvidas do torcedor e também da mídia Santista. Eu, sinceramente, quero acompanhar esta evolução. Para mim, é pouco o que vimos ontem, mas não dá para dizer que a vitória não foi importante. O Santos colocou um pé e meio na próxima fase da Copa do Brasil. O Santos está praticamente classificado, não só pelo resultado, mas pela diferença técnica entre os times. O Santos se mostrou melhor individualmente, coletivamente e taticamente comparado ao Botafogo de Ribeirão Preto. Portanto, acho que é preciso o torcedor dar uma trégua nas críticas e dar um voto de confiança para o atual elenco do Santos Futebol Clube. Esperamos mais. É pouco, mas é preciso sim, após a vitória de ontem, dar um voto de confiança para essa equipe. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau.